E não adianta, o Papa, sua santidade o Papa está no hospital, ué, ele não é o Papa? Não é a maior autoridade da igreja? Será possível que o Papa não tem poder suficiente para mandar um secretário dele ir no microfone lá da rádio Vaticana e pedir médicos católicos do mundo inteiro que pudesse ir no Vaticano para atender o Papa? Mas o Papa tem que sair do Vaticano e ir lá para o hospital. Fica quietinho, os médicos disseram para ele, vai ter que fazer uma cirurgia aqui no Senhor. E ele só pediu um papel e escreveu, continua sendo inteiramente da mãe de Deus. Não adianta, ele é o Papa, ele é de uma santidade espetacular, ele sim é um homem que conversa diretamente com Deus, nós sabemos disso pela vida que ele leva, mas ele precisa do médico, ele precisa da enfermeira, que vai lá, coloca o tubo, coloca o alimento, coloca o remédio na veia dele, não adianta. Você também precisa, meu irmão. E sabe o que eu tenho pena de muitos de vocês? Porque vocês não tem diante de quem tirar as máscaras. E pior que quem não tem diante de quem tirar as máscaras, vai acabar tirando diante de quem não deve. Que pena. Que pena que alguns aqui só vão conhecer em si verdadeiramente, depois que fizer um escândalo. Depois que tiver uma decepção. E aí vai ser tarde demais. Puxa vida, quantos casos de famílias inteiras que poderiam ser curadas e libertas? Se o assunto fosse resolvido do jeito certo. Não tem problema sem solução. Há problemas que não foram enfrentados do modo correto. E é isso que acontece com nossas lepras. Porque assim como na época de Jesus, a lepra era uma vergonha, hoje também nós continuamos criando uma máscara para esconder a nossa lepra. Achando que ninguém vai ver. Vamos levando a vida, levando a vida.